Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo. Pessoal, PES 2019 galera, isso mesmo, vim mostrar pra vocês o PES 2019, tá aqui ó, nessa sacolinha aqui ó, dá uma olhadinha aqui, Venda Nova Games galera, fazendo sua vida mais divertida, é isso mesmo. Galera, aqui dentro tem o PES 2019 e assim, eu queria agradecer imensamente ao pessoal do Venda Nova Games, tá? Que eles fizeram essa parceria comigo de estar me presenteando com o PES 2019, é isso mesmo galera. Fui presenteado pela Venda Nova Games, principalmente por acreditar no meu potencial, né? Que a gente pode formar uma boa parceria, que seja bom para as duas partes, né? Então galera do Venda Nova Games, pode ter certeza que eu nunca vou esquecer disso, viu? Porque eu sei que nem todo mundo faz isso. Na verdade eu sei que quase ninguém faz isso. Então galera, é o seguinte, tá aqui o PES 2019, como eu falei pra vocês, né? Venda Nova Games acreditou realmente no meu trabalho e isso é fundamental. Então de coração eu queria agradecer. Tá aqui galera ó, MyClub, não sei se tá dando pra ver aí ó, Inclui voucher, código para PES 2019, conteúdo exclusivo MyClub, já vamos cortar na alta do MyClub, é isso mesmo. Então galera, sem mais delongas, vou abrir aqui, se eu conseguir abrir aqui, porque também tá difícil. E é o seguinte, enquanto eu abro aí, eu vou deixar com vocês aí, algumas imagens da loja, tá? Falando um pouquinho mais sobre a loja, então roda o VT aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Pessoal, estamos aqui na Venda Nova Games. Venda Nova Games aqui ó, PES 2019 aqui, estamos aqui com o gerente, o Hewler. Ô Hewler, fala pra nós um pouquinho aí da Venda Nova Games aí. A Venda Nova Games é uma loja especializada em videogames, estamos há 15 anos no mercado aqui em Venda Nova, só a gente aqui na região, tem verde produtos, assistida técnica em videogame também, se precisar, pode vir aqui que a gente tem. Tudo se precisar, a gente tem aqui. Isso aí galera, ó, fica ligado aí pra nós aí, beleza? Valeu. Então tá aqui o Bruto, galera, o Bruto tá aqui, vou abrir aqui pra vocês, tá aqui ó, vocês podem ver, PES 2019, né, e aqui tem o que que tá incluso aqui ó, Incluso nessa embalagem via DLC, David J. Beckham 2018 empréstimo por 10 temporadas, Felipe Coutinho empréstimo por 10 partidas, agente prêmio 3 jogadores versus 10 semanas e 3 contratos com jogadores versus 10 semanas. Já ajuda bastante, né galera? Então tá aqui, muito obrigado mesmo. Então agora galera, vocês vão ficar com o primeiro conteúdo do MyClub, né, mostrando o MyClub do PES 2019. Então galera, já deixa o like aí, se inscreve no canal e dá uma conferida na loja lá. O link vai tá na descrição do Instagram, do site, tudo aí. Beleza galera? Obrigadão pela moral, bora pro jogo! Então tá aí galera, PES 2019, primeiro vídeo do canal do PES 2019, esse vídeo especificamente é do MyClub, né galera? Então vamos aqui ó, vamos ver qual é a diferença do MyClub para o outro ano. Então tá aqui ó, construa um time demolidor e enfrente o que surgir adiante, humano ou computador. Então vamos clicar aqui, tá? Então já deixa o like, galera, se inscreva no canal. Então tá aqui galera, ó, bem-vindo ao MyClub, MyClub dá você plataforma para montar o time dos seus sonhos enquanto enfrenta rivais do mundo todo. Ok. Agora chegou a estabelecer seu clube de fato como definido a uma cidade natal. Isso será visibido após a organização de partidas. Ah tá, agora é o time que vai servir de emblema. Bacana. Vamos de Internacional por enquanto. Só que o nome do time vai ser... Zord Games. Agora nós vamos escolher um técnico, eu prefiro aqui. Vamos assinar contrato profissional, né galera? Agora tá aqui ó, primeiro você precisa aumentar seu clube. Você pode contratar um talentoso por empréstimo, então escolha o jogador que quer contratar. Então vamos lá, quem que a gente vai contratar? Cross, Hazard, Lewandowski, Griezmann... Nossa senhora. Vamos de Hazard mesmo. Eden Hazard. Esse é o elec do meu time, hein? Que beleza, que top, hein? Ó, tadinho do Hazard. Então vamos ver o que que tá aí de bom aqui pra nós. Eu acho que tem algum código aí, hein? Então vamos ao empresário. Bola... Bola dourada, né? Provavelmente. Agora tem a animaçãozinha. Quaresma! O primeiro jogador do nosso time é Quaresma, galera! Ó, Quaresma! E aí agora ele já aparece com a mão no peito da Inter de Milão, galera. É isso mesmo, olha que bacana. Basicamente é a roleta, né pessoal? Só que sem mostrar a roleta, né? Já deu pra perceber isso, né? Beleza, agora eu posso começar minha carreira no MyClub? Vocês vão me liberar? Show! Bônus diário, 1500. Agora vamos ao que interessa, que é a DLC que eu tinha falado. Tá aqui, ó, a DLC. Então aqui, ó. Isso aqui foi o que a gente ganhou, né? Então vamos resgatar aqui, ó. Especial da campanha do adiantado. Ó, bacana. Você recebeu o item especial da campanha do adiantado exclusivo de presente. Obrigado. David Beckham, 10 partidas. Ficou bem nessa camisa aí, irmão. Ficou bem. Muito bem. Agora, Felipe Coutinho. Sem musiquinha. Já com a camisa da Inter. Muito bom. Vamos adicionar o resto aqui, ó. Vale de renovação, 3. Ajuda. Bônus de veterano. Empresário Especial Jogador Nv1, PES 18 a 19, Especial Age. Vai receber o item, bônus de veterano exclusivo de presente. E? No? Quantas estrelas tem ali? Caramba! 3, 7 estrelas, pô! Você recebeu o item Standard Edition Bônus, disco exclusivo de presente. Obrigado. Agora tá na hora de utilizar, né? Empresário Especial, né? Vamos ver quem que tem aqui. Aí, ó. Konami parte, né? Temos 3 diferentes, né? Então vamos lá, galera. Agora é a hora importante, hein? Agora que a gente vai definir. Esse aqui é definitivo, se eu não me engano. Então vamos nesse primeiro aqui, ó. Vamos ver condições. Contratado empresário. 100% bola preta. É empréstimo? 100% bola preta, hein? Vamos lá, hein, Konami. Me ajuda aí, hein? Tem um cara top aí, pelo amor de Deus. Sem ser zagueiro, tá? Por favor. Oh! Oh, eu conheço esse garoto! Eu conheço! Eni Salaya! Que beleza! Olha pra você ver. Nós não tivemos ele no ano anterior, hein? Já começamos com ele aí. Começamos bem. Seja bem-vindo a Inter de Milão. Por enquanto, né? Porque vai ter o time do Zord com o uniforme ainda. Mas é porque... Primeiro vídeo gravando, né, galera? Então tá aí, ó. Lembrando que ele começa no level 1. Mas já tá ótimo. Ganhamos um treino tático também. Agora vamos de novo aqui, né? Vamos pra esse aqui, ó. Esse top aqui, ó. Jogador nível 1 ainda. Vamos lá. É. Essa aí é a chance do... De ganhar uma bola... Uma bola dourada bem maior, né? Vamos ver. Quem sabe não saia outra preta. Quem sabe a gente tá na sorte? Vamos! 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 Seja bem-vindo também, amigo. Mas confesso que... Percepcionou um pouquinho, mas tudo bem, né? Então tá aí, galera. Vamos jogar uma partidinha aí, né? Já tá tudo ok, acredito. Tamo enfrentando o Cruzeiro, hein, galera? Que beleza! Pois é, pessoal. A gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela... Então vamos lá. Bola em jogo, alegria do povo. Tudo agora é novidade. Vamos tabelar um pouquinho aqui. Tocar de pertinho. Já vamos dar o tapa lá, né? Salah, você vai chegar. Já dá o tapa lá. Já chega fazendo o primeiro gol. Pra fora! Eita! Que beleza! Primeiro jogo de estreia e a gente toma um sarrafo. É a mesma. É... Como se diz? Dificuldades para tocar a bola. Vamos, Coutinho. Isso... Faz o primeiro então, Hazard. Faz o primeiro então, Hazard. Cavadinha! Isso aí, Hazard! Meu menino! Isso aí, sai pra galera. Ganhei 500 mil GP agora por causa disso, mas é isso aí. Vai, Becker! Isso! Olha! Galera feliz hora. Tinha um tio ali comendo cachorro quente. O pessoal tá feliz, ó. É isso aí. Muito bom! Parabéns! Vamos lá, Espirrada. Vamos com a Aresma. Não tem ninguém pra cruzar pra chover, né? Vamos tocando então. Contrapé tá funcionando. Olha! Vai, Salah! Faz o seu, meu menino! Isso, Salah! Vai lá! Lindo passe do Becker. O Becker, na precisão dele, é maravilhosa, né, galera? Ufa! Que isso, Salah, meu menino! Que pancada! Golaço, chefe! Ok, vamos! Boa! Isso! Vou experimentar, né? Olha, meu menino! É, amigo! Deu certo, não. Bom, galera, termina a primeira partida, né, desse PES 2019. 2019, eu resolvi que fosse do MyClub, porque foi o MyClub que eu mais joguei no ano passado, porque eu fiz mais conteúdo, tá? E, assim, não posso falar muito ainda, porque tem que ver a questão de jogos online, né? A regularidade de determinado jogador vai sair, né? Porque no ano passado, por exemplo, a gente jogou bastante, a gente não farmora nenhuma, mas a gente sempre jogava online pra conseguir os GPs, conseguir os jogadores, e a gente ficou sem muitos jogadores, a gente não conseguiu o Cristiano Ronaldo, não conseguiu o Messi, o próprio Hazard também não, enfim. Então, vamos ver o que vai dar aí, mas, de qualquer forma, já é um primeiro contato, né? Queria pedir, realmente, a galera pra dar moral mesmo, principalmente pra venda nova games, galera. Vamos dar moral lá, me dá essa força lá, dá uma olhadinha no Instagram deles, no site deles, vai estar tudo na descrição. Coisa top lá, galera! Preço de altíssima qualidade, tá? Eu garanto! Qualquer coisa vem falar comigo. Então é isso, galera. Desde já agradeço a moral. E é isso, galera. O canal, o Zord Games, ele é PES e Cartola. Então, gostaria de pedir a galera do Cartola pra dar essa moral pro PES, e vice-versa, que os dois podem coexistir juntos, sim. É tudo futebol. É claro que tem um pessoal que gosta de FIFA, mas não custa nada dar uma conferida no conteúdo, né? Ninguém vai morrer por isso, não. Aqui não é pra definir quem é melhor ou é pior, cada um tem sua opinião. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela moral. Valeu, falou, até mais! Tchau, tchau!